Julián Vítor Tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu Se tu ainda não percebeu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Show! Rompe-se nos teclados! Julian Vittor É a pisadinha do véio Três bocas áudio, respeito a empresa